Boa noite para todo mundo que estava junto com a gente aqui no Arquibancada. Óbvio que aqui no Prorrogação a gente vai repercutir muito não só a eliminação do Flamengo nessas quartas de final da Libertadores, como o ano que é aquém das expectativas criadas pelo elenco que tem o Flamengo e, obviamente, pelo técnico que tem o Flamengo. Muita gente, inclusive eu, achou que esse Flamengo seria quase que imbatível nessa temporada com os jogadores que tem e com a comissão técnica que o contratou. Mas não é o que acontece e a gente vai falar sobre isso nessa prorrogação que está só começando. Tudo bem, Ricardo Martins? Boa noite. Opa, legal, boa noite. Help me, help you. O popular me ajuda a te ajudar. Tudo na vida tem começo, meio e fim. E o ciclo do Tite no Flamengo tem que acabar hoje. O próprio Tite falou semana passada que poderia cobrar a ele se o Flamengo não fizesse pelo menos um gol hoje diante do Penharol. E o Flamengo não fez esse gol. Aliás, esse Flamengo é uma caricatura de um time de futebol. A Tainá foi muito feliz pelos jogadores que o Flamengo tem, pelo elenco que o Flamengo tem e machucou os jogadores. O Flamengo foi na janela e contratou. É um Flamengo que você conta nos dedos, em uma mão só, os bons jogos na temporada. É um treinador que é espetacular, que é ótimo, só que no Flamengo não funcionou. Eu pedi para a nossa Monique Daleno os números do Tite. 54 jogos, 33 vitórias, 12 derrotas e 10 empates com esse de hoje. É um Flamengo que não consegue jogar. É um Flamengo que não tem ideia. Mas é um Flamengo que tem a Rascaeta, é um Flamengo que tinha até outro dia o Pedro, tem o Gabigol, tem o Bruno Henrique, tem o De La Cruz, só que não tem feito absolutamente nada. O grande objetivo do Flamengo, qual era? Conquistar a Libertadores da América. Acabou. Segundo objetivo, Campeonato Brasileiro. Acabou. Porque o próprio Flamengo largou o Campeonato Brasileiro. Vai sobrar a Copa do Brasil. Tite, publicamente estou te cobrando. E agora? Você vai continuar? Boa noite. Boa noite. Queria ouvir também o Renato Rodrigues, que está junto com a gente aqui. Porque, Renato, acho que a gente brinca até um pouco sobre isso, assim. E o Ricardinho sabe. Eu sou o defensora do Tite. O Renato também gosta muito do Tite, dos trabalhos do Tite e tal. Mas está um pouco difícil de defender dessa vez, né, Renato? Boa noite. Boa noite, boa noite. Não está ornando. Não está ornando, é isso. E me parece que é um casamento que ele já começou com muita briga, sabe? Nem a primeira semana de casamento. Já tem DR? É, já tem DR, já tem problema. E aí, só você olhar para a cultura de clube. Acho que Flamengo, torcida e Tite. E, assim, realmente eu não vejo problema nisso. Acho que cada torcedor tem a sua maneira de pensar. Sua característica. Cada clube tem a sua essência, a sua identidade. Mas, realmente, me parece que ele não é bem-vindo desde o começo. Acho que teve um momento ali na Copa América, até com um time mais reserva, ele conseguiu ter uma sequência boa. Acho que ali acalbou um pouco os ânimos. Porque ali acho que estava todo mundo com a expectativa baixa. Exatamente. E aí ele foi para cima. Só que, assim, realmente o time não está se desenvolvendo. E, óbvio, eu acho que dentro desse confronto a gente tem que pontuar uma coisa. O Penharol, dentro das suas características e dentro do que se propôs, fez dois jogos gigantes. Gigantes. É muito difícil entrar na defesa desse time. Acho o Botafogo favorito. Acho que o Botafogo vai passar. Porém, não acho que é tetinha, que é tranquilo. E vai decidir lá. E vai decidir lá. Então, é muito complicado. Os caras fizeram uma festa gigante agora. Hoje os caras, eu vou te falar aí. Hoje os caras, dentro da sua ideia de jogo, eles jogaram bola. Não achei que eles picaram. Sofreram muito pouco. Eu achei que ia ser muito mais guerreado. Eu também achei. Sabe? Porque tem muito mais cera. É, eles não picaram. Pelo contrário. Nem cera eles fizeram hoje. Sim, não foi um jogo tão picado. Mas o Flamengo se esbarrou no que é o problema da temporada. O Flamengo, com o investimento que tem, com a qualidade que tem, 90% dos jogos ele vai ter que propor. Vai ter que ficar com a bola. E quando ele pega defesas fechadas, ele mostra isso a temporada inteira. Mas esse time foi montado pra isso. É um time pra propor o jogo. Assim, na boa, eu sei que vocês gostam do Tite. Eu tenho muitas restrições ao trabalho do Tite. Em clubes até que não, porque fez grandes trabalhos. O meu problema com o Tite foi na seleção brasileira. Agora, o trabalho do Tite no Flamengo, ele é pífio. Ele é muito fraco. Ganhou o Campeonato Carioca, o Flamengo tinha obrigação de ganhar. Obrigação de ganhar. Fora isso, por favor, eu quero cinco bons jogos do Flamengo no ano. Só cinco. Não tô pedindo muito, não. Eu diria que mais do que bons jogos, jogos seguros. Isso. Sim, sim. Que é característica dessa comissão técnica. Controle. É um Flamengo que raras vezes teve controle. E isso vai muito contra o que é o trabalho do Tite. Só que eu também vou além. Eu realmente acho que o trabalho é ruim, não tô aqui. Mas o Flamengo, se você tirar um pouco do zoom e abrir, quem tá conseguindo trabalhar no Flamengo nos últimos anos também? Então tem alguma coisa também que não vai... Tirando o Jorge Jesus, todos os técnicos que passaram pelo Flamengo depois disso não foram bem. Mas ganharam. O Rogério ganhou, o Dorival ganhou dois títulos. Mas o Tite ainda pode ganhar a Copa do Brasil. E isso não vai dizer que o trabalho do Tite é melhor por isso. Com essa bola, acho difícil. Pode. Pode. Mas isso não vai dizer que o trabalho do Tite vai continuar tendo a avaliação de que o trabalho é ruim. O que a gente tá olhando pra desempenho. O próprio Dorival, que ganha os dois títulos... Mas o time dele jogou bola. O time do Dorival jogou bola. Então, mas a reta final ali gerou um time desequilibrado. Perfeito. Até concordo. Mas o do Tite jogou bola. É melhor do que o do Tite? É, concordo. Com certeza. É melhor. Com certeza. Eu acho que o time mais equilibrado por ninguém parece ser o do Rogério. Sim. Sabe? Eu acho que o do Rogério... Que ganha o Campeonato Brasileiro. Sim. E aí, pra mim, esse é o... Você balizar a regularidade é o Campeonato Brasileiro. Esse tipo de jogo... Se o Flamengo estivesse jogando bem a temporada inteira... Pô, o time tem uma forma de jogar. Tá muito claro. Tá competente. Tá bem no Brasileiro. Mas tem uma forma de jogar. Então, você leva pra uma eliminatória. A eliminatória te dá abertura pra esse tipo de confronto de nada dar certo. A questão é que o Flamengo não joga bem a temporada. É isso. Ponto. O Flamengo tem alguns jogos no Campeonato Brasileiro, assim, que ganha jogo, mas virou, assim, um inacreditável. O próprio Criciúma. Sim. Quando foi em Brasília, o time não jogou pra ganhar e ganhou o jogo. Hoje era o jogo que tinha que ganhar e não ganhou. Agora, tinha o jogo de hoje melhor do que o do Maracanã. Sim. Agora, cadê a promessa do professor? Ele garantiu que tinha que fazer um gol hoje. Mas ali ele quis trazer os caras pra ele. Ele garantiu. Eu não faria esse tipo de situação. Mas ali ficou muito claro que ele quis motivar, mobilizar. E hoje é muito louco, porque não é da característica dele. Também não é. Sabe por quê, Thay? Porque entrou no modo de desespero. O Tite sabe que essa eliminação de hoje é gigante. Pro Flamengo. Ele entrou no modo de desespero. Eu vou tentar motivar os caras prometendo um gol. Coisa que realmente ele não faz. Que nem o Dorival veio prometer que o Brasil vai estar numa final de gol. É. O Tite entrou no modo de desespero. E esse Flamengo de hoje, esse Flamengo de hoje é pífio. A bola que o Flamengo joga é murcha. O time do Flamengo hoje não joga futebol. Não joga futebol. O Flamengo perdeu pro Penharol, que tem um time beleza, acertadinho. Mas eu tava vendo. A folha de pagamento do Penharol não chega a 15% da folha de pagamento do Flamengo. Diria que no Brasil, talvez todos os times de Série A do Brasil tenham a folha maior que o Penharol. E assim, isso realmente, isso pega. O Galo sofreu o Penharol também. O Galo perdeu o Penharol jogando lá na primeira fase. E o Botafogo faz sofrer também. E o Botafogo que tá aqui, que tava secando e tal. A questão é, o Penharol é isso. Os caras vão colocar todo mundo... E os caras não tem vergonha nenhuma de sentar todo mundo com a bunda na área e esperar. Mas é o jeito que eles conseguem jogar. Então, eu realmente não acho que isso é ruim. É uma forma de... Existem várias formas de ser ganhadas e você perder. Acabou o jogo. Entendeu? O 25% de pós-de-bol do Penharol. 25%. 75% do Flamengo. Queria colocar o VES na conversa. O VES tava na transmissão, né? Na arquibancada. E aí eu abri aqui o VES falando. Cara, eu acho que não é um programa da gente avaliar apenas a eliminação na Libertadores. É um programa pra gente avaliar o trabalho como um todo no ano. Né? Do Tite. E porque eu acho que o Renato foi perfeito quando... No mata-mata, pode dar um que procorre você ser eliminado por um time menor. A questão é a sequência de jogos assim e que não tem nada a ver com o que a gente se acostumou a conhecer de trabalhos dessa comissão técnica. Boa noite, VES. Boa noite. Boa noite, Tainá. Boa noite, Ricardinho. Boa noite. Tá diferente? Não, agora... Se encontrou ele diferente, vai ser... Boa noite, boa noite ao Renato. Tomou energéticozinho, agora tá bem... Não, porque o Renato não viu, mas ele só semana que vem. Você vai ver semana que vem, porque ele tava. É... Dia... O que você tá procurando? Eu tô tentando procurar o dia da lesão do Pedro na seleção. Não, eu quero que o senhor... Hoje, por favor... Porque o senhor falou que o Flamengo não tava jogando nada, mas que o senhor não achava correta a demissão de Adenor Barth. Dia 12 de setembro... Hoje eu quero saber. Dia 12 de setembro de 2024. O dia que o trabalho do Tite acabou. Porque foi o dia que o Pedro se machucou. Na seleção. O Tite, ele fez um... E eu vou falar só isso do Tite, tá? Porque acho que a gente tem outras coisas pra gente falar aqui. Eu quero saber se você acha que ele tem... Calma uma coisa de cada vez, Ricardinho. O trabalho do Tite acabou no dia 12 de setembro de 2024. Por quê? Porque um técnico que eu reputava o melhor técnico brasileiro, já tenho minhas dúvidas, boas dúvidas, ele passou um ano trabalhando em função de jogar um tijolo no peito do Pedro pro Pedro acertar o time. Ele passou o ano fazendo isso. E, assim, um técnico que é bom não pode passar o ano fazendo isso, por melhor que seja o Pedro. Então, o trabalho do Tite acabou no dia 12 de setembro de 2024. O que vai vir... 4 de setembro é a lesão dele. A produção diz 11 quando ele opera, é isso? Ah, tá. Então é isso. Bom, tá. 4 quando ele machucou. 4 de setembro. É o dia que o trabalho do Tite acabou. Tudo que vier daqui pra depois é um trabalho... É um defunto. O trabalho do Tite hoje é um defunto. Mas, então, na tua opinião, o Tite já devia sair? Eu acho que o Tite deveria ser demitido hoje. Agora, hoje. Eu acho que o Tite deveria ser demitido hoje. Agora, a gente tem que falar... Ponto, parei de falar do Tite. Não dá pro Dela Cruz fazer a partida vergonhosa que ele fez. Não dá pro Arrascaeta fazer a partida vergonhosa que ele fez. Não dá pro Alexando fazer a partida horrorosa que ele fez. Não dá pro Gonzalo Plata fazer a partida que ele fez. Olha aqui o que a gente tá falando. Eu fui olhar aqui. Que aí... Léo Pereira. Sete cruzamentos. Dois certos. Seis bolas longas. No jogo. O Fabrício Bruno deu nove bolas longas no jogo. Mas isso é o retrato do que é esse time na temporada. Você mesmo falou. Foi treinado por isso. É o retrato. Mas tem muito jogador jogando mal. Muito jogador que não tá conseguindo produzir o mínimo. Então assim... O time não tem nada. Aí você vai pra Montevidéu esperando que as individualidades apareçam. Mas deixa eu te... E as individualidades foram hoje. E aí acaba recaindo no Tite também. O Dela Cruz fazer o jogo que ele fez e jogar os noventa minutos... É inacreditável. É. O Dela Cruz... O time voltar do intervalo sem mexida é inacreditável. Então tem uma série de coisas aqui. Mas hoje eu queria falar de alguns jogadores que... Assim... A gente tem que ser cobrados também. Tem que ser cobrados. Mas aí eu acho que a gente tá... Porque a gente citou aqui agora. Sim. O Tite tem a sua parcela grande de responsabilidade sobre o que tá acontecendo no ano do Flamengo. Mas se a gente volta. Se é o pós Jorge Jesus... É... Que técnico conseguiu fazer um bom trabalho? Mas mais do que... E aí tirando do técnico... Desempenho. Desempenho, né? Em vários momentos, vários jogadores foram questionados. Vários. Vários foram questionados. O Arrascaeta já teve seu momento de queda. Mas o Zó Jesus pra cá, o Flamengo trocou muitos jogadores, gente. Você pega o time base do Zó Jesus e o Zó Jesus mudou muito. Mas vários também. É, o time do Arrascaeta não existe mais. É. Se a gente... Não, tem Gabigol, tem Arrascaeta, tem Gerson. No time titular, hoje só tem o Arrascaeta e o Gerson. Sim. O Brunenrique não era titular, virou. O Brunenrique não era titular. De tirar o zoom de novo. Pra mim é uma coisa que eu já falo, não só com o Tite, mas falei com o Vitor Pereira, com o Rogério, com o Dorival, enfim. Me incomoda muito o Flamengo ser essa megalomania de ir lá e contratar e tal. Mas realmente eu não consigo enxergar no Flamengo já desde a época do Jorge Jesus. E o Jorge Jesus foi muito isso. Entregou a chave do CT e toma. O Tite é a mesma coisa. A comissão do Tite é gigante. Me incomoda muito um Flamengo de últimos anos assim. É só quando a coisa tá apertando, a torcida tá insatisfeita, traz uma contratação. Eu sinto falta, e eu já falei isso algumas vezes, muita questão do PSG, realmente de um projeto esportivo. De gente que realmente faça a ligação entre direção e futebol, de quem... Então... É, mas isso daí tá evidente. É, então, isso há muito tempo o Flamengo demonstra que ele não tem o Norte. Até as escolhas dos treinadores. Mas o Flamengo... Olha nesse caminho, e eu não tô falando se é bom ou se é ruim, mas em característica. A diferença. Você vai pra um extremo, pra outro, você troca de um cara de estrangeiro pro outro, enfim. Você não consegue ver realmente um sentido na condução do futebol do Flamengo. Mas vocês falaram do Jorge Jesus. O Flamengo teve o sucesso que teve com o Jorge Jesus nessa base também. Sim. O Jorge Jesus tá aqui a chave, você faz planejamento, o Flamengo vai voltar logo depois de jogos. Ele cansou de fazer isso. O Flamengo entregou também ao Jorge Jesus a chave do CT. O Flamengo tem feito isso. E o próprio Jorge Jesus não me pareceu uma escolha realmente num critério assim, esse cara joga assim, meu elenco tem essa característica que eu tô trazendo. O Jorge Jesus, ele foi oferecido pra todos os clubes da Série A. Inclusive, ele quase foi o Atlético Mineiro. É isso. Teve o Vasco também. Teve o Vasco também. E aí, pra mim, é um problema dos clubes no geral. Eles não terem... Eu sempre falei isso. O clube não tem um departamento de scout pra contratar jogador? Eu acho que todo clube tem que ter um departamento pra ter cinco treinadores sendo monitorados. Que times de fora vários tem, né? Ó, esse treinador tem a ver com a nossa maneira de jogar. Nós vamos nessa linha. Você não tava aqui, Vez. O Tite, eu acho ele muito bom de treinador, mas desde o começo eu acho que ele não tem nada a ver com o Flamengo. Ele não tem a ver com a cultura de clube do Flamengo. Não tem. É, mas é que a cultura de clube você pode mudar. Você pode... Eu acho que alguns flamengo sim, o Flamengo não, cara. Não, mas... O Flamengo, se ele não ganhar jogando bem, ele fica P. Mas é que isso daí é uma utopia, né? O trabalho do Tite ao longo do tempo sempre foi uma utopia ganhar jogando bem. Você destaca nos dedos, 2x0 contra o Palmeiras, a goleada em cima do Galo. Sim, o Flamengo. A goleada em cima do Galo. Primeiro jogo de ida contra o Flamengo na final do Cariota. O 6x1 contra o Vasco, que o começo do jogo é totalmente diferente, depois desanda na goleada. Mas eu acho que nem é esse o ponto. O ponto é, como o Renato falou, o Flamengo não tem diretoria de futebol há algum tempinho já. Não tem um tempo. Até porque o diretor de futebol, o vice-presidente de futebol do Flamengo está preocupado com a eleição dele pra vereador.